E aí, Matheus Produções, é isso aí Música de Laudito, o nome dessa música é tão longe Tamo chegando aí Se te abandonaram, eu nunca te abandonarei Se te deixaram, eu nunca te deixarei Se te esqueceram, eu nunca te esquecerei Só sei que nesse momento eu não paro de pensar Nesse seu jeito tão perfeito que me faz te amar Você abriu seu coração pra mim com todas suas histórias Seus momentos tristes e das suas glórias Das suas conquistas e dos teus atrás Desse teu carinho e saudade do teu abraço Quando a gente se encontra, coração desmota Você me disse, eu te amo de uma tal maneira Eu te quero sim, e não é brincadeira Eu sempre me pego pensando em você Quando a gente fica junto, não dá pra esquecer E essa dor aqui dentro do meu coração Que só passa quando eu estou contigo o paixão Sei que você está tão longe Mas sinto você aqui bem perto Aqui dentro do meu peito No meu coração Sei que você está tão longe Mas sinto você aqui bem perto Aqui dentro do meu peito No meu coração Se te abandonaram Nunca te abandonarei Se te deixaram Eu nunca te deixarei Se te esqueceram Eu nunca te esquecerei Só sei que nesse momento eu não paro de pensar Nesse seu jeito tão perfeito que me faz te amar Você abriu seu coração pra mim Contou suas histórias Seus momentos tristes e das suas glórias Das suas conquistas e dos teus atras Desse teu carinho Que saudade do teu abraço Que saudade do teu abraço Que saudade do teu abraço Nesse seu jeito tão perfeito que me faz te amar Você abriu seu coração pra mim Contou suas histórias Seus momentos tristes e das suas glórias Das suas conquistas e dos teus atras Desse teu carinho Que saudade do teu abraço Quando a gente se encontra Coração desmonta Você me disse Eu te amo de uma outra maneira Eu te quero sim E não é brincadeira Eu sempre me pego Pensando em você Quando a gente fica junto Não dá pra esquecer E essa dor aqui dentro do meu coração Que só passa quando estou contigo em paixão Sei que você está tão longe Mas sinto você aqui bem perto Aqui dentro do meu peito No meu coração Sei que você está tão longe Mas sinto você aqui bem perto Aqui dentro do meu peito No meu coração Sei que você está tão longe Mas sinto você aqui bem perto Mas sinto você aqui bem perto Aqui dentro do meu peito No meu coração É isso aí Essa música é tão longe Todos os sonhos Valeu É nóis que tá Lauri de perto Isso é nóis Tamo junto Mas você acha que o meu coração é tão longe?